E aí Cara tem um povo que não tem deão ele viram um café Vamos ver Vamos ver Esse carro vai ser da máquina É doce Quatro Cinco Quatro Três Um Pouco Já matei um Acontei bem Acontei morrendo Esse é do gamer aí também Matei Só com duas kills, pronto Nossa Nossa, não tô vendo isso Eu tô vendo uma pessoa Não vou falar quem Quem que é Que ela ficou com um skin de uma Aqueles arenitos E quis se esconder no mapa Ui, 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 cadê? Ui, ui, ui Veio um tiro lá assim Na minha cara Dezesseis de tirar Que isso? Uou É aí Caraca Caraca, vinte três já Ficou? Ui, ui, ui Ficou? É aí Ficou com um tiro Ah Ficou com um tiro Aí! Oi! Pegar essas voadas hoje, hein, mas ganha toda hora! Meu Deus! Aí! Uh! Vamos deixar a Vargas com o design com 29. Tô zoando, tô zoando... Ah, já ganhou mesmo, né? Nossa, eu fiquei com 17!